Bom pessoal, esse trecho aqui é aquele velho conhecido Mas dá para andar aí, estou andando em cima de 80 por 9 Dá para andar Vamos ver daqui para frente qual vai ser a situação Na BR-251 Já passei ali o trecho de fruta leite E agora é isso aqui que a gente vê Algumas panelinhas A pista já não ajuda e não pega esses infelizes para fazer essas malidades aí O trecho de trocamento da BR-251 a BR-116 até Fruta Leite Muito boa a estrada Sem nenhum problema Agora aqui já começou as Juanelas Mas também não está assim, né? Já lamentou não Está para andar de boa aí Ainda volta mais ou menos aí uns 50 km para chegar em Francisco Sá Aí começa o sofrimento de vez E aí E aí Parece poder O Bebo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.